Quando as competições políticas ameaçam degenerarem em guerra civil, é sinal de que o regime inconstitucional perdeu o seu valor prático, subsistindo apenas uma abstração. Meu coração é pequeno, mas cabe inteirinho o meu Brasil moreno, Brasil que os poetas cantaram em seu louvor. E eu, qual feliz seresteiro, lembrando o cantar do aldaz jangadeiro, vencendo a fúria do mar dia e noite a cantar, a cantar, Brasil. Brasil, meu Brasil de verde mar, gigante que desperta de um sono secular, Brasil, orgulho do brasileiro, tens no leme do teu barco um herói cotimoneiro. Brasil, meu Brasil de caixinhas, herói consagrado, padrão de meu povo, Brasil, meu Brasil tão querido, espelhas do mundo com um estado novo. Eu vou cantando feliz estes versos que fiz em teu louvor, que é uma mensagem sincera do teu trovador. Brasil, meu Brasil de caixinhas, herói consagrado, padrão de meu povo, Brasil, meu Brasil de caixinhas, herói consagrado. Brasil, meu Brasil de caixinhas, herói consagrado, padrão de meu povo, Brasil, meu Brasil tão querido, espelhas do mundo com um estado novo. Eu vou cantando feliz estes versos que fiz em teu louvor, que é uma mensagem sincera do teu trovador. Brasil, meu Brasil de caixinhas, herói consagrado, mas também hoje em pessoal do teu companheiro, Paredes do Juizamento Alguém. Brasil, meu Brasil, meu Brasil, meus Brasil, meus Brasil e meu Brasil de caixinhas. Brasil, meu Brasil, meu Brasil, meu Brasil, Dumont Hermes, Paris technical 14 centí chemotherapy.